Oi, gurias! Quero mostrar pra vocês uma sacolinha, uma abertura de sacola do Boticário. Eu... faz tempo já que eu comecei a vender Boticário, raramente eu acho que eu mostro pra vocês, vou começar a mostrar, tá? Então, veio aqui as revistas, já do ciclo 5. Esse pedido aqui é do ciclo 4, ele recém abriu pra mim, tá? Então, aqui revista Eu Amo Make e a do Boticário, tá? Aqui vem o lançamento de ginseng e cafeína. O que que eu peguei? Eu peguei uma bruma do Lili, teve um ciclo que a bruma tava em promoção. Eu comprei 3 brumas, uma pra mim, pra abrir, pra cliente, porque é um produto caro, o cliente tem que sentir. E as duas que eu deixei pra pronta entrega também foram vendidas. E aí, agora mesmo, não estando em promoção, a cliente quis uma bruma, porque viu ali a minha, né? E quis, tá? Aí eu peguei 2 sabonetes, que eles estão em promoção nesse ciclo, tá? Peguei um desse Boa Noite, um beijinho, é com 2 unidades. É legal pra quem quer só uma lembrancinha, mas não quer Natura, não quer Avon, não quer Eldora. Gosta só do Boticário. Então, tem que ter opção, né, gurias? Aí tem um produto aqui que eu já entreguei, tá? Ó, esses dreams estão em promoção, tá? Tô levando 4, é uma promoção progressiva. Eu peguei 4, eu peguei 2 Viagem Encantada e 2 Céu de Baunilha. Então, 1 Céu de Baunilha eu já entreguei, tá? Que era encomenda. Aí eu ganhei a amostrinha do novo Malbec X, ele é assim, ó, não cheirei ainda, tá? A cliente que levou o Céu de Baunilha eu já abri e já dei pra ela. E essa aqui que é novidade só na campanha 5. Comprei essa paleta e que é novidade na campanha 5. Eu já abri, ela veio envolto a um plástico, tá? E eu já abri. Então, vem nessa caixinha linda. É uma caixinha, assim, com toda de flores. Aqui vem, ó, tá? Ela se chama Make B Pink Petals. Eu acho que é assim. É 15 gramas de sombras, tá? Ó, vem bem protegidinha. Ela é a coisa mais linda do mundo, ó. Aqui é um papelãozinho, tá? Mas ela é toda metal, ó. Toda metal. Aí, ó, vamos abrir? Vamos. Aqui. Olha que coisa mais linda. Eu sei que tá horrível essa iluminação pra vocês. Mas aqui um espelho enorme, tá? Toda ela tem nome de flores. E as cores são divinas. Olha isso. Tá? Então, querem resenha? Deixa aqui embaixo que eu faço resenha. Eu faço, na verdade, um vídeo mostrando as cores. Todas elas aqui num swatch. Que nem eu fiz numa paleta da Avon, bem grande. Que eu não fiz maquiagem, mas eu mostrei pigmentação. Eu mostrei cor bem de pertinho. Quem quiser, me deixa aqui que eu faço bem seguidinha. Pra quando sair o lançamento dela, que é da campanha 5. A gente... Vocês já saberem se vocês vão adquirir ou não. Mesmo em lançamento, ela não veio em promoção, tá? Então, é isso. Esses foram os produtos que eu pedi. Se gostaram, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.